Eu acho que tirar a gente da nossa zona de conforto, né, assusta a gente um pouco, né, faz a gente dar uma retraída, né, e Ruth saiu totalmente da sua zona de conforto, né, ela migrou pra um lugar desconhecido, totalmente pela fé, sem saber o dia de amanhã, né, conforto zero, segurança zero, ela só tinha uma certeza, eu vou acompanhar a minha sogra e o Deus da minha sogra, ela confiou plenamente. Então eu acho que não falta disposição, eu acho que falta coragem de sair da zona de conforto, porque a gente já quer ter ser usado, mas já quer começar em um nível, entendeu, confortável. A gente não tem maturidade, né, a gente precisa de um processo. É um processo. As pessoas querem o cargo, mas não quer o processo que leva até lá. E às vezes, Deus é tão maravilhoso que às vezes se Ele nos der o cargo, nós não estamos preparados pra desfrutar, pra desenvolver aquilo ali, entendeu? Porque tem um processo. E quanto mais alto também, mais desafios tem lá. Mais cobrança.